Olá, hoje decidi trazer-vos as razões pelas quais é mais fácil fazer o doutoramento aqui do que em Portugal. Eu penso que uma das razões é o facto de aqui o financiamento ser mais facilitado. O Reino Unido e as universidades, apesar de algumas terem dificuldades económicas neste momento, acabam por ter mais fundos do que em Portugal e isso facilita muito a questão de existir acesso a bolsas. Pelo menos porque, por exemplo, em Portugal seria muito difícil uma pessoa do Politécnico ter financiamento para fazer doutoramento e é que isso não foi sequer pensado. Outra das coisas que eu sinto que aqui é diferente é que eles têm um processo muito mais institucionalizado. Ou seja, todos os meses eu tenho reuniões com o orientador em que tenho de fazer uma ficha para entregar na universidade. Tudo é controlado e o facto de ser tudo controlado faz com que, quando as coisas não estão a correr bem, às vezes não correm bem, por exemplo, no meu caso, eles não tinham uma base de dados para eu usar, eu tive problemas na autorização para começar no hospital, a recolher dados e uma série de entraves que acontecem em todos os países em investigação e que me atrasaram muito. Eu só comecei a minha tese em janeiro deste ano, depois veio a pandemia e o lockdown em que eu estive em casa a trabalhar, mas tinha funções, não estavam instaladas no computador, uma grande confusão. Mas a questão é, apesar destes problemas todos, o facto de eles serem muito controlados, no facto de terem de, no final, apresentar teses e trabalho dos estudantes e nós do orientador, faz com que as coisas tenham de avançar. Portanto, existe um processo de controlo da situação orientador orientando o que eu não vi em Portugal. Eu tive bons orientadores em Portugal, por exemplo, um dos meus orientadores de doutoramento lá era uma pessoa excepcional que me tentou ajudar e até a questão, por exemplo, de programação, ele perdeu algum tempo comigo para me tentar ajudar nisso. Portanto, não foi a questão do orientador, é a questão da universidade, porque, às vezes, quando alguma coisa corre mal, não existe uma pressão para que seja resolvido logo. E aqui existe, e mesmo que corra mal e depois volta a correr, chega a um ponto em que eles têm de tentar soluções até que se tenha essa solução e que as pessoas possam fazer o doutoramento e conseguir prosseguir. Portanto, eu, nesse sentido, senti uma grande diferença e acho que é o que facilita o doutoramento aqui. As disciplinas são mais fáceis ou mais difíceis? Eu, por acaso, é assim, eu aqui tive disciplinas, tive uma que foi anedótica, que foi muito fácil. É muito parecida com aquela de integração do primeiro ano da licenciatura, mas a da integração faz mais sentido porque está relacionada com o curso. E aqui são coisas como gestão do tempo. Isto poderia ser interessante, podiam ensinar-nos, por exemplo, como é que se faz prioridade de vários projetos, coisas assim. Mas, na realidade, o que eles põem é, quero fazer uma chávena de chá. Quais são as etapas que eu tenho de seguir? Portanto, aquilo foi uma grandíssima perda de tempo. Houve outros sobre a criatividade, que era para nos incentivar a seguir e a relacionar as nossas investigações com o empreendedorismo e encontrar soluções criativas, mas aquele workshop foi uma banhada porque puseram-nos a jogar com o Lego e nós tínhamos de dizer agora vejo uma peça de Lego, que peça é esta? O que é isto? E depois, então, o que é aquilo? Agora, outra coisa que tu vês nesta peça de Lego, eu achei uma grandíssima estupidez. Os bebês podiam mostrar projetos diferentes de empreendedorismo ou projetos de investigação em que há áreas diferentes que se intersecionam e então encontram uma solução inovadora. Isto tinha sido muito mais interessante do que aquilo que nós tivemos. Portanto, apesar desta disciplina inicial que teve alguns workshops interessantes foram aqueles, por exemplo, leis e questão de leis ligadas à investigação ou ao financiamento, houve outros que foram completamente sem interesse e de lado. Mas, além disso, eu tive outras duas disciplinas. Tive uma disciplina de inglês académico. A disciplina não foi difícil, mas a avaliação foi. E eu sinto que foi porque foi avaliada num departamento de inglês e tudo aquilo que eles avaliavam era precisamente aquilo que nós tentamos não fazer em ciência. Por exemplo, eles queriam que fosse uma espécie de uma composição que não tivesse semi-títulos, queriam que as coisas não fossem sintéticas, queriam que não usássemos linguagem científica e, portanto, tudo isto foi alguma dificuldade porque a maior parte das pessoas que estavam lá eram de ciências e, neste sentido, foi um bocadinho diferente. Eu acabei por ter boa nota por causa da apresentação e também não tive muito má no trabalho, mas a apresentação realmente aumentou a minha nota. E depois tive outra disciplina de programação que foi complicada, a MATLAB. E não foi assim tão simples e não foi só para mim. Toda a gente que lá estava andou um bocado às voltas com aquilo porque foi difícil. Mas também não muito diferente daquilo que eu tive em Portugal. Eu diria que o nível é o mesmo. Aquilo que eu sinto diferente é precisamente a questão do acompanhamento, que é quando há qualquer problema no doutoramento em Portugal eu senti que às vezes as soluções não eram procuradas logo e aqui têm de ser também porque estou a ser financiada pela universidade. Portanto, a universidade não quer investir em mim estes anos para depois não me deixar acabar. E isso é diferente. Se calhar eu não tenho a experiência comparativa de ter financiamento em Portugal e ter financiamento aqui, mas tenho a experiência comparativa de estar eu a pagar o meu doutoramento ou de ter financiamento e nesse sentido eu senti que aqui a universidade quer muito mais que eu acabo do que em Portugal. Parece-me que as soluções às vezes não eram procuradas e aqui têm sido. Portanto, esta é uma das vantagens. Outra das vantagens é que eu sinto que existe sempre muita preocupação em integrar o estudante e acompanhar o estudante. Em Portugal, eu não senti isso tudo. Eu nunca tive uma disciplina geral da universidade em que nos fossem integrar. Não há coisas que são enviadas para os pós-graduados preocupados com a nossa saúde mental e coisas assim e eles aqui têm muito essa preocupação. Eu acho que eles veem o estudante como pessoa. Mesmo assim, às vezes naqueles grupos das universidades, Facebook e tal, coisas anónimas, os estudantes queixam-se imenso que a universidade não está a fazer o suficiente e tal e eu, por acaso, na comparação dos dois países, acho que eles fazem imenso e que em Portugal não. Há gabinetes de apoio aos estudantes que têm um trabalho muito mais ativo do que lá. Há gabinetes para a questão de inserção na carreira que têm um trabalho muito mais ativo do que lá. E, portanto, eu nisso senti uma diferença. E pronto, acho que estas são, assim, as principais vantagens do doutoramento cá. Há outra vantagem que é que existe muita gente internacional. O Reino Unido tem mais pessoas internacionais do que em Portugal e, portanto, isso faz com que nós tenhamos muitas pessoas que vêm de áreas diferentes, que vêm de sítios diferentes e é fácil encontrar amigos. Por exemplo, eu vim, eu sou mais velha do que eles. Eu, quando cheguei cá, tinha 33 anos. Vou agora fazer 36 e a maior parte dos meus colegas têm 25. Também aqui é muito mais fácil ir para doutoramento do género. Só com um bacharelado de 3 anos, a maior parte dos meus colegas fez isto. Já estão em 3 anos e depois vão diretamente para doutoramento. Em Portugal isto não é possível, mesmo agora seria muito difícil. Por norma, pedem que a pessoa tenha pelo menos os 5 anos da licenciatura antiga, que é agora o bacharelado e o mestrado de Bolónia, e depois, então, que vão para doutoramento. Aqui não, aqui isso é facilitado. No meu caso, não fez grande diferença, porque eu já tinha sido aceita em Portugal também, portanto, eu tinha, de qualquer forma, pré-requisitos docentes para ser aceita num doutoramento, em qualquer país. Mas eu noto que aqui esse sentido do acesso é mais fácil. Mas é também mais fácil a questão de conhecermos pessoas que estão cá nesta situação de estar deslocado de casa. E isso facilitou-me muito a integração, porque eu tinha medo de não conseguir não conseguir encontrar amigos, de estar ainda mais isolada. É lógico que depois, com a pandemia, isto foi um grande mais difícil. Mas acabei por encontrar pessoas de vários países com quem fiquei imediatamente amiga. Tenho uma amiga minha que é polaca, tenho outro que é chinês. Mas pessoas de todas as partes do mundo, eu acabei por fazer amizade. E isso foi engraçado também para se conhecer outras culturas e porque é que as pessoas estão cá e as várias situações de vários países. Foi interessante e, portanto, eu sinto que nisso o Reino Unido acaba por ser um país que aceita as pessoas de fora. Eu sei que há agora muita coisa a dizer que eles são racistas, que são xenófobos, que eu não sinto tanto isso. Às vezes há um colega meu que me chateia e diz que vai aprender inglês. Mas fora isso, porque o meu inglês não é perfeito, mas fora isso nunca senti assim muito... Até me sinto bem recebida. Pelo menos nesta zona as pessoas são super simpáticas. E ainda no outro dia eu estava ao pé de um parque a ver os patos e passou um senhor com pão veio-me dar fatias de pão para eu atirar aos patos. Portanto, as pessoas aqui são simpáticas. Eu gosto disso. Acho que isso também me facilita estar cá. Apesar de me custar muito estar longe da família. Pronto. Para a semana há mais. Adeusinho. Adeusinho.